Era 24 de janeiro e o Inter fazia um de seus movimentos mais esperados no mercado da bola. Para atender os anseios de Alexander Medina, contratado para comandar o time, chegava um jogador de velocidade para atuar pelos lados ou centralizado. Depois de boas atuações pelo Fortaleza, David foi o escolhido. Mas, quase 200 dias depois, a empolgação com a chegada do UDVD virou decepção, tanto que até mesmo no time reserva ele já não tem lugar garantido. Hoje dia 7, David poderia encarar o Fortaleza Sport Club, time pelo qual se destacou. O Inter atuará com vários suplentes por priorizar a disputa da Copa Sul-Americana, mas ele não deve estar em campo desde o início na partida das 18 horas, de Brasília, pela 21ª rodada do Brasileirão, pois deixou de ser uma das primeiras opções. No anúncio de David, o Inter brincou e utilizou a música de tropa do DVD, feita por DJ Cabeça do MDG e MC Bala para o jogador quando ele defendia o time cearense. Por lá foram 25 gols e 12 assistências em 112 jogos durante duas temporadas. Mas tal realidade nunca chegou a Porto Alegre. Os gols e as boas atuações do Nordeste não se repetiram no Sul. David soma 33 partidas. O Inter abriu mão de suas restrições financeiras e pagou caro por 45% dos direitos econômicos do jogador. No entanto, agora a concorrência está mais forte até mesmo entre os suplentes. David não conseguiu se firmar no Inter de Medina. Deixou de jogar pela esquerda, passou a ser o centroavante e ainda assim não frequentou as redes adversárias. O argentino foi demitido, chegou Mano Menezes e a realidade seguiu a mesma. Depois de perder espaço para alemão, ele se tornou reserva utilizado com alguma frequência. Até a abertura dessa janela de transferências, com as chegadas de Mikael Ibrahim Romero. Agora, nem mesmo entre os suplentes há mais cadeira cativa. Hoje, o mais cotado para começar jogando é Romero. O argentino teve 50% de seus direitos comprados do River Plate e chegou com o status de titular. A expulsão de alemão no jogo contra o Melgar, no Peru, ainda obriga o camisa 9 a ganhar ritmo mais rápido possível para atuar bem no duelo de volta. Dia 11, no Beira Rio, pelas quartas de final da Sul-Americana. Enquanto isso, David ainda se prepara para ser julgado no STJD em razão da briga ocorrida no fim do jogo contra o Botafogo. Caso seja considerado culpado, sua pena pode ser de até 12 jogos de suspensão. O vínculo em Porto Alegre vai até o fim de 2025, mas é difícil prever o que acontecerá com o DVD. Com a mesma velocidade que arrancava para suas jogadas no Fortaleza, ele pode se despedir do Beira Rio, na hipótese do cenário não mudar bastante até a conclusão da temporada. Provável escalação do Fortaleza. Fernando Miguel, Emmanuel Brites, Marcelo Benevenuto, Tite, Juninho Capixaba, Lucas Sacha, Ronald, Moisés e Romarinho, Robson e Silvio Romero. Deixe o like no vídeo e comente. Seria uma boa David voltar a jogar no Fortaleza? Sim ou não? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado. Até breve.